1º Pedro, Capítulo 3 Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem, encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém. 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 Amém.